A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Brighton Woodstock, pôneis! Acho que vai dar tudo certo, né? Mesmo depois de tudo que os unicórnios disseram? Olha, eu espero que sim. A Pipe arrumou tudo bem rápido, hein? Essa é minha irmãzinha. Quando ela quer alguma coisa, ela faz acontecer. Bom, tô impressionado. Esse lugar está incrível. Super floral. É, tá mesmo. Tá bom, eu confesso que eu tô até animada. Eu não vejo a hora de ver o azul elétrico no palco principal. Ah, pensei que a Mundo dos Mágicos era o show principal. Ah, olha! É a barraca da Izzy. É isso, o que é isso? A estação da florificação. Cação, cação, cação. É tão divertido que quase me faz esquecer o quão jinksy é tudo isso aqui. Sentem-se. Tá bom. Peraí, Izzy. O que você disse? Como é que você... Peraí, tem mais. Peraí, tem mais. De nada. Divirtam-se. Não deixem os Struggles te comerem. O que você disse? Ah, é só um velho ditado jinksy maluco. Nada pra se preocupar. Eu acho. Beleza, até mais tarde. Quem está com fome, eu tô faminto. Fome. Fome. Você ouviu isso? Bora! Vamos fazer um lanchinho. Ah, tá demorando demais. Estamos nessa fila mesmo pra quê? Fritas com molho especial. Ah, é? Parece mesmo uma delícia. Hum... Molho especial. Oba! Zip, é quase nossa vez! Ah, são vocês! Graças a Santa Pony, eu tava procurando vocês! Vocês estão lindos, aliás. Qual é, Pip? Desculpa, mas é uma emergência de festival. Venham comigo! Mas... mas... O molho especial! Eu não quero assustar vocês, mas isso é ruim! Tipo, muito ruim! Tem a ver com a lenda dos unicórnios? Estamos preocupados com isso também. E a Izzy também, mesmo que não admita. Hã? Não queremos chatear você, mas pode ter certeza que eu e a Zip faremos de tudo para minimizar os danos e cancelar tudo antes que seja tarde demais. O quê? Por que fariam isso? Por causa dos struggles? Tá, eu não tenho ideia do que vocês estão falando, mas nós temos um problema sério de verdade em nossos cascos aqui. Mais sério do que monstros fantasmas. Sim! Duas das atrações musicais já estão aqui. Azul Elétrico e a Ruby Jubileu! Mas isso é bom, não é? Isso seria bom se ambos não pensassem que são a atração principal! Eu não entendo como essa confusão foi acontecer. Ah! Eu posso ter tido alguma coisa a ver com isso. Poxa vida! Zephyrina! O que você fez? Ei! Eu só tava tentando ajudar você! O Azul Elétrico tava em dúvida se viriam, então eu prometi algumas coisas para convencer eles a virem. Como eu disse, isso é ruim demais! O que vamos fazer?